Bom dia. Os injustiçados serão exaltados. Eu confio nele e quero confiar na justiça dos homens também. Conheço a Otaviana há mais de 18 anos, vivemos juntos. Ajudei ele a terminar de criar três filhos, depois tivemos nossos dois filhos do sangue. Em nenhum momento, nunca, ele usou força física. Nunca. E jamais fui agressivo com qualquer ser humano. Então, tudo isso que está acontecendo na sua vida, Otaviano, vai passar. Seja forte. Eu acredito e eu confio. Você é um homem digno. Você é um homem respeitoso e é respeitado por muitas pessoas. Então, confie nele. Deus está vendo. Siga firme na sua caminhada, porque lá na frente a verdade vai aparecer.